Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou o Caio Nobre, e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, nós já finalizamos, galera, a temporada 7 aqui no Invasões, já temos Takeda e Pharah no máximo, e como sempre fazemos em cada temporada, eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que o Takeda tem disponível ali, tanto a paleta de cores completa do seu traje padrão, como as variações da sua gear, que no caso é a máscara e a faixinha. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o MeioLow.net e confiram também os vídeos que publicamos aqui ontem relacionados aí ao Mortal Kombat 1, tá? Tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa conferidinha pra poder dar essa força marota pra gente. Beleza, meus amigos? Então vamos que vamos. Deixa eu trocar a tela aqui pra gente poder conferir o nível de Maestria máximo do Takeda. Deixa eu até abrir aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Assim que o servidor der o ar da graça, vamos que vamos. Maestria, show de bola. Ó, aqui nós temos Takeda no seu level máximo, galera, ó. No nível 1 a gente desbloqueia Brutality, Equipamento e Aparência. No nível 2, Provocação e Arte do Lutador. Provocação e Equipamento no 3. Brutality, Cartão de Combate e o outro Cartão de Combate também no 4. Temos uma Guia e Aparência no 5. Uma Provocação no 6. Um Brutality no 7. Provocação no 8. Provocação no 9. Aparência, Equipamento e Provocação no 10. Mais um Brutality no 11. Tem uma Provocação no 12. Equipamento no 13 aqui também. Cartão de Combate no 14. Equipamento, Provocação e Aparência no 15. Cartão de Combate com o nome do personagem que todos recebem aqui no 16. Equipamento e Cartão de Combate no 17. Brutality no 18. Equipamento e o Fatality, né? O segundo Fatality dele, no caso, no 19. E no 20 nós temos Equipamento, Cartão de Combate e Aparência. Então, são todos esses aqui que a gente desbloqueia pro nosso querido Takeda ao evoluir o nível de maestria até o level 20. E agora, bora lá na parte de Customização, dá uma olhadinha no personagem em detalhes, né? A paleta de cores desse traje padrão dele que ele recebe aqui no jogo. E a gente tem uma conferidinha também nas Gears, que nós temos até mesmo uma deles sem máscara, galera. Vamos que vamos. Essa daqui é a cor padrão do traje dele. E aí nós temos essa variação aqui, ó, que mescla um pouquinho de laranja, dourado com preto. Essa daqui, inclusive, é a variação que eles colocaram pro Player 2, quando eles demonstraram Takeda vs Takeda, né? Um tempo atrás, uma Mirror Matte e tudo. Eu achei bem legal esse aspecto de cores, assim, valorizando um pouco mais o laranja, sabe? Do traje dele, mesclando um pouco com preto. E aí nós temos esse daqui também, mesclando um pouco de azul, branco e tudo mais. Ficou bem legal. Achei bem massa esse traje dele com essa coloração mais clara. Não sei se eu curti tanto a questão da máscara azul aqui na parte de cima. Minha faixinha azul também misturada com preto. Mas a cor do traje, como um todo, eu achei legal. Aqui nós temos essa variação aqui, mesclando roxo, um pouco de vermelho ali também, branco. Ficou bem legal essa coloração, eu curti. Nós temos essa daqui que mistura amarelo e vermelho. Olha que da hora, velho. Esse traje aqui ficou legal também. Entre todas as cores que nós temos pro Takeda aqui que a gente desbloqueia, eu acho que eu não cheguei a achar ruim alguma não, sabe, pessoal? Essa daqui talvez seja um pouco pior, vamos dizer assim, do que as outras por mesclar cores demais, sabe? Aqui a gente tem azul, tem amarelo, tem laranja, tem branco, tudo misturado aqui. A máscara laranja aqui também é a faixinha laranja, eu não curti tanto. E detalhe, a parte de trás aqui também, esse acessório dos chicotes dele, vai mudando a cor também, conforme o traje que a gente seleciona. Ele vai mudando a coloração em alguns pontos. Aqui eu acho que é o que ele muda mais, muda pra laranja essa parte de cima desses acessórios dele aqui pro chicote, né? Com essa mangueira e tudo. Então, basicamente, galera, essas são todas as cores do nosso querido Takeda que a gente desbloqueia aí nos níveis de maestria. Agora, nós temos também, obviamente, as guias do personagem que estão todas disponíveis aqui, ó. Essa daqui é a padrão, inimigo de Mavado, o nome dela. E aí nós temos essa daqui que chama Vingador Oculto, que é uma face, vamos dizer assim, que a gente tem nessa máscara. Eu não curti tanto essa. Temos essa daqui chamada Crime e Castigo, que ficou bem massa. Achei legal essa daqui. Temos essa daqui chamada Mão de Chicote, que ficou bem legal também. E reparem, ó, a faixinha também é alterada junto com a máscara, ó. A faixinha ali se alterou também, o símbolo mudou. Ó, aqui também alterou. E aqui também. Achei bem massa eles terem colocado a mudança na máscara e na faixa do personagem, saca? Aqui a gente tem essa chamada Primo Mortal. Ficou bem legal também com esses detalhes aqui que parece ser de raio, tanto na máscara quanto na faixa dele. Temos essa daqui também que ficou massa, ó. Olha os detalhes da máscara aqui, essas pontas e tudo mais. Lembra até um pouco as máscaras do Scorpion, essa daqui. Aí a gente tem essa também chamada Retaliação Total, que ficou legal também, achei massa. Temos essa daqui também com o aspecto de caveira toda quebrada, que ficou bem legal. Olha só a mudança na faixa na cabeça dele também. Nós temos essa daqui também, pessoal, ó. A penúltima, chamada Represália Severa, que eu achei bem massa também o design, essa mudança na faixa. E por fim, vejam só, nós temos aqui Takeda sem máscara, galera. Olha isso, com esse tapa-olho ali. E a faixa dele também deu uma mudada boa, se comparado ali ao que ele tem como padrão e tudo. Vão até colocar e voltar aqui pra gente poder ver o Takeda sem máscara. Esse daí é o nosso querido Takeda sem a máscara dele, galera. Bem diferente do que a gente tá acostumado a ver ali no Mortal Kombat X. Se bem que desde o Mortal Kombat XI, eles estão com a pegada mais realista, né? Assim como o Mortal Kombat 1 tá trazendo isso pros personagens também. Mas, realmente, o rosto dele deu uma mudada boa. E a gente consegue ver as cicatrizes no rosto dele aqui, ó. Na parte aqui do nariz, no queixo, próximo aos olhos e tudo. Então, essa daqui é a guia, né, pessoal? Pra quem curte, obviamente, do personagem sem a máscara dele. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui todos os acessórios que o boneco tem disponível aí. Assim como toda a paleta de cores do traje padrão que eu acabei de mostrar pra vocês também. Temos aqui as provocações, que são cinco no total que a gente desbloqueia. Dessas provocações fixas. E as provocações também em movimento, que são um total de cinco. E as finalizações, ó. Nós temos aqui todos os seis Brutalities do personagem. Que em breve vai ter um videozinho aqui no canal mostrando todos pra vocês, como eu sempre faço também. Assim como os dois Fatalities. Basicamente, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo tudo do nosso querido Takeda. Que a gente desbloqueia evoluindo o nível de maestria até o level 20. Pra quem tiver na dúvida, galera, eu evoluí o Takeda até o level 20 basicamente jogando o modo invasões ali, tá? Dessa vez, eu demorei um pouquinho mais pra poder chegar no level máximo dele. Parece que eles deram uma leve mexida no ganho de XP e tudo. Porque normalmente, os personagens DLC, eu conseguia terminar de evoluí-los ali pela terceira mesa. Nessa daqui, eu consegui fechar o Takeda somente na mesa número 4. E a Farrah demorou ainda mais, galera. Porque eu só consegui fechar os níveis de maestria dela somente na última mesa. Então, eu acho que eles deram uma mexidinha nesse ganho de XP. Não foi uma diferença muito grande, mas acabou demorando um pouco mais. Então, agora eu quero muito saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam de todas as gears e também do traje do Takeda aqui, né? As colorações diferentes que ele traz. Eu vou adorar ver os comentários de todos e, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho